Vamos fazer uma receita prática para receber os amigos? Bem-vindo ao Receita Zafari e vamos fazer uma receita de origem espanhola, os montaditos. Eu escolhi três sabores, tomate, salmão defumado e queijo brilho. Primeira parte da receita, pré-assar os pães. Alho, dá uma raspada no pão, tempera com sal e pimenta do reino, fio de azeite de oliva e levei ao forno até ficar crocante. Vou fazer as coberturas. Criptease, salmão defumado e cebolete. Está pronta a nossa cobertura de salmão e agora o de tomate. Tomate, pão anjelicão, azeite de oliva, sal e pimenta. Vou colocar as coberturas nos montaditos. Vou colocar a geleia de damasco na base. Queijo brilho. E por último, a nossa. O de tomate. Só essas duas coberturas vão ao forno. Na volta, eu coloco a de salmão defumado. Retirei do forno e agora vou montar a de salmão. Está pronto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí